Olá pessoal, essa videoaula é uma introdução à macroeconomia. Primeiramente a gente vai ver o que é macroeconomia, quais são seus objetivos e quais são os principais instrumentos que ela utiliza para cumprir esses objetivos. Para entender primeiramente o conceito de macroeconomia, vamos falar um pouco sobre Keynes. Keynes foi um economista britânico em que no conceito de macroeconomia mais moderna, ele simplesmente destacou a demanda efetiva. O que era antes tido como força motriz do crescimento econômico, que era a oferta, que se dizia que toda oferta gerava uma demanda, a partir da crise de 1929, isso passa a não ser mais visto com bons olhos devido às várias crises, e principalmente a crise de 1929, que ela não consegue simplesmente reverter o processo em determinado prazo. Então, o que Keynes enfatiza nesse momento? Keynes enfatiza justamente que a política econômica tem que ser intervencionista, ou seja, tem que haver uma certa intervenção do Estado. O Estado tem que corrigir essas crises e essas depressões justamente com medidas fiscais e monetárias. Só assim ele realmente ameniza esses efeitos adversos que acontecem nos ciclos econômicos, que há recessões e depressões. O principal livro de John Maynard Keynes, que é a teoria geral do emprego do juro e da moeda, é que destaca essa macroeconomia mais moderna da demanda efetiva e não da oferta. Inclusive, o que tem sempre colocado é que Keynes coloca, no longo prazo estaremos todos mortos. Por que Keynes coloca isso? Justamente porque os economistas clássicos, eles acham que não há necessidade da intervenção no mercado, e que esse mercado pode se equilibrar no longo prazo. Então, não há necessidade de uma intervenção direta do governo. Tem que deixar que a economia corra livremente, no caso de empresas e famílias, que elas se autorregulem, que os preços vão se regular e que a produção vai se regular em determinado período. Keynes afirma que uma recessão, uma versão piorada da depressão, não é um fenômeno de longo prazo. E que a economia sozinha não vai lidar com isso. Então, que realmente essa recessão e depressão é uma falta de demanda efetiva. Aí, o Keynes explica essa falta de demanda efetiva, realmente refutando a ideia do conceito de que a oferta era a força motriz do crescimento econômico, explicando que nesse sistema econômico clássico existiam vazamentos. Então, que a economia não era perfeita, que não funcionava tudo perfeitamente, que a renda vinha das empresas para as famílias, das famílias para as empresas, e que dentro de um fluxo circular de renda, tudo ocorria normalmente e que, no longo prazo, tudo se ajeitava. Mas Keynes, ele afirma o quê? Ele afirma que existem vazamentos. Quais são esses vazamentos da renda, principalmente, e do consumo? A renda, parte da renda que não era consumida, vai para as poupanças. Então, as famílias não consumiam tudo e nem tampouco as empresas. Então, ficavam ali retidos ou no banco ou entesourados com as próprias famílias. Então, o Keynes afirma que o problema existe porque essa poupança, inclusive, ela não é emprestada. Ela fica entesourada e ela não é emprestada. Então, se ela não é emprestada, esse fluxo ali tem um corte ou tem um entrave, para dizer melhor no caso. E as importações, porque nem tudo que era comprado dentro ou que era produzido numa economia, simplesmente, vinha diretamente internamente. Então, poderia vir do setor externo, que é o que ele coloca. E os impostos, que são aquele que é a parte da renda, que também é retirada, tanto das empresas quanto das famílias, e vai diretamente para o governo. Então, o que ele afirma após esses vazamentos? Ele fala o quê? Que, nesse caso, se o setor privado, ou então essa economia de livre mercado não está preparada para gastar ou suprir a demanda necessária, então, que o governo mantenha esse equilíbrio, que o governo faça o seu papel. Afinal de contas, ele recebe impostos, ele recebe parte dessa renda para contribuir com o processo, justamente, para intervir nesse mercado. E, principalmente, no quê? O que ele enfatiza? Ele enfatiza muito a questão do curto prazo. Então, cabe ao governo, no curto prazo, intervir na economia, quando o nível de demanda efetiva foi insuficiente. Então, se o governo perceber que não há consumo, e que as famílias não estão gastando, e que as empresas não estão produzindo, cabe o quê? Cabe ao governo entrar nesse mercado para equilibrar essa economia. Então, quem lhes enfatiza mais um pouco sobre esses vazamentos, o que ele deixa claro? Que, para corrigir esses vazamentos e com o governo participando desse processo, o que tem que acontecer? O governo tem que levar os seus empréstimos para consumo e investimento. Ou seja, se há poupança, se há um nível de poupança, esse nível de poupança, ele tem que voltar para o processo produtivo e fazer parte desse processo produtivo em consumo e investimento. Então, ele enfatiza que, nesse caso, muito o que ele enfatiza é a taxa de juros. Então, se você tem uma taxa de juros mais alta, você vai simplesmente incentivar a poupança. Se você tem uma taxa de juros mais baixa, você vai incentivar o investimento. E outra coisa que ele saca com relação às importações, ao vazamento das importações, é que as exportações sejam estimuladas. E o principal, que o governo aumente seus gastos. Então, se o momento em que a economia está em depressão, ou que há baixo consumo e há baixo investimento, que o governo, então, faça parte do processo e aumente os seus gastos. Então, para a gente entender o que é macroeconomia diante de tudo isso que Keynes coloca, a gente tem que entender que a macroeconomia é um ramo da teoria que trata da evolução da economia como um todo, analisando a determinação e comportamento dos grandes agregados. Então, a gente destaca grandes agregados por quê? Porque a macroeconomia não é como a micro, que vê só determinados mercados. Por exemplo, só o mercado de automóveis, só o mercado de produção de automóveis. A macroeconomia, ela vê o mercado como um todo. Quando eu vejo, por exemplo, desemprego, eu vejo desemprego como um todo. Eu não vejo desemprego só em determinado mercado. Então, a macroeconomia, ela vai se preocupar com o quê? Com grandes agregados como renda e produto nacional, investimento, poupança e consumo agregado. Ela vai se preocupar com o nível geral de preços, senão ela vai se preocupar em controle de uma inflação, controle de um nível de emprego e desemprego. Ela vai se preocupar com o estoque de moeda e a taxa de juros. E o balanço de pagamentos, que é a questão da entrada e saída de mercadorias e bens e serviços e a própria taxa de campo. O objetivo das políticas macroeconômicas, a partir desses grandes agregados, é justamente isso. Alto nível de emprego, procurar manter sempre um nível de emprego equilibrado. É como quem eles mesmo coloca. Existe um determinado nível de desemprego? Existe. Mas esse nível de desemprego tem que ser equilibrado. Existe estabilidade de preço? Sim, mas também existe uma certa instabilidade. Então, a gente pode ter uma inflação, mas uma inflação mais equilibrada. A distribuição de renda socialmente justa. É uma das coisas que Keynes coloca. Porque se não tiver renda, eu não tenho consumo. Se não tiver consumo, eu não tenho produção. Se não tiver produção, eu não tenho emprego. Então, há uma necessidade de ter realmente uma distribuição de renda. E crescimento e desenvolvimento, que é a grande importância aqui nossa, que é a riqueza de todos os países, que é o PIB, que é o seu produto interno bruto. Então, sem o produto interno bruto alto, realmente as economias, elas não têm a sua subsistência. E como é que ele coloca para a gente cumprir todos esses objetivos? Esses objetivos têm que ser cumpridos através das políticas macroeconômicas. Quais são essas principais políticas? A política fiscal, a política monetária de crédito e a política cambial. A política fiscal é a política de arrecadação de impostos e taxas do governo. Todas essas políticas aqui, elas podem ser contracionistas ou expansionistas. Tudo vai depender do que o governo quer fazer em um determinado momento. Se eu tenho um nível de inflação alto e um nível de desemprego, a política fiscal pode vir a ser expansionista. E aí a política monetária pode vir a ser contracionista. Aí tudo vai depender de como está o momento. Uma política fiscal expansionista vai ser uma redução de impostos e taxas para incentivar consumo e produção. A política monetária é muito aquela política da taxa de juros, do controle de liquidez da moeda no mercado. E a política cambial e comercial, ela é a política justamente de exportações, importações, o controle do câmbio, o controle de entrada e saída de mercadorias numa economia para ter esse equilíbrio. Então, esses instrumentos de política monetária, a gente tem que o quê? Que consiste em um conjunto de ações governamentais que são planejadas planejadas para atingir determinada finalidade relacionadas com a situação econômica do país, uma região ou um conjunto. Então, ela vai ter a finalidade dessa política, vai ser de acordo com o quê? Vai ser de acordo com a situação econômica do país. Então, a gente vai acompanhar isso nas outras aulas, colocando lá nos momentos. Dentro da análise macroeconômica, a gente vai ter, nessa estrutura da análise, a gente vai ter cinco mercados que vai fazer parte dessa análise macroeconômica. A primeira parte do mercado é a parte real da economia. É aquela parte da economia onde a gente tem a produção de bens e serviços e o mercado de trabalho. Então, esse vai ser o lado real da economia. E a gente tem o outro lado da economia, que é a parte monetária. O mercado que faz parte dessas partes monetárias é o mercado monetário, o mercado de título e o mercado de divisa. Quando a gente trabalha os modelos em macroeconomia, a gente sempre trabalha esses mercados em conjunto. Por exemplo, no caso do modelo ISLM, no caso do modelo ISLM, a gente trabalha o mercado de bens e serviços e o mercado de moeda. Então, a gente trabalha aqui, unindo os dois mercados, para ver como que vai reagir uma política fiscal e uma política monetária, seja exponcionista ou seja contracionista dentro desses mercados e no modelo ISLM. É só modelos e formas para a gente, para sinalizar o comportamento da economia no curto prazo, principalmente no curto prazo, que a gente vê como é enfatizado por Keynes. E, no caso, quando a gente trabalha oferta agregada e demanda agregada, a gente tem os modelos de oferta agregada e demanda agregada, a gente trabalha os modelos de médio prazo. Mas a gente trabalha também esses dois mercados, o mercado de bens e serviços e o mercado monetário, que é a parte real da economia e a parte monetária da economia. E esses mercados, o que determina esses mercados é realmente o encontro de oferta e demanda agregada. Como todos os mercados, o mercado de bens e serviços, o que vai determinar aqui é oferta e demanda. O que vai determinar o mercado monetário é oferta e demanda. Qual que é o valor desse mercado aqui? O que vai equilibrar esse mercado? Justamente a nossa taxa de juros. Então, a taxa de juros é que vai equilibrar esse mercado. Se eu tenho uma demanda muito grande por esse mercado, eu vou simplesmente procurar equilibrar essa demanda com essa taxa de juros, para que eu não tenha aqui um processo inflacionário muito alto. Mas isso já é uma outra aula. Então, aqui as nossas biografias básicas. E muito obrigada a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto